Oitão, 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 oitão Oitão, 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 oitão Oitão, 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 oitão Você com suas drogas e as suas teorias Oitão, 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 oitão Oitão, 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 oitão Você tem a vida inteira Você é tão esperto Você está tão certo Você não lançou Bona de verdade Você é tão esperto Você está tão certo Você nunca vai errar Mas a vida deixa mais Você é acusado De um dia você dançar A vida que vai funcionar Agora Você nunca vai errar Onde que vai ser Você nunca vai errar Você nunca vai errar Você nunca vai errar É tudo Você nunca vai errar É tudo Abertura Você quer dançar? Você quer dançar? Vamos mexer, tá? Eu v Sergeant Sia, Vadena Abacha Amém. 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 Somos tão modernos, a paz é o seu ser, nos escolhemos mais e mais. É só questão de arte, passando dessa parte, como quem faz o que é? Você é tão certo, você está tão certo, e você nunca vai errar. Mas a vida deixa a marcha, vem ao contato, e é você dançar. Amém. 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 Amém.